Roberto Rasta ao Vivo, Reggae! Alô galera de Sanuá! Meu filho foi preso, me deu sentimento Acusado de crime, e não cometeu Tanto pela viseira, não saia meu filho Gente errada, você vai se ferrar Reggae! Eu dei muito conselho, pra você meu filho Você virou as costas, não quis escutar Reggae! Sua mãe está desesperada Já pensou até em se matar Eu também estou ficando louco Tenho tudo que tinha, não tenho nada mais Só me resta agora, uma solução Vou apelar pro juiz, pra te libertar Oh juiz, senhor juiz Liberte meu filho, que ele vai mudar Oh juiz, senhor juiz Eu preciso dele, pra me ajudar O meu filho foi preso, inocentemente Acusado de crime, e não cometeu Tanto pela viseira, não saia meu filho Com gente errada, você vai se ferrar Eu dei muito conselho, pra você meu filho Você virou as costas, não quis escutar Sua mãe está desesperada Já pensou até em se matar Eu também estou ficando louco Eu também estou ficando louco Tenho tudo que tinha, não tenho nada mais Só me resta agora, uma solução Cadê a galera de aqui, vamos, vamos, vai Vou apelar pro juiz, pra te libertar Oh juiz, senhor juiz Liberte meu filho, que ele vai mudar Oh juiz, senhor juiz Eu preciso dele, pra me ajudar Oh juiz, senhor juiz Liberte meu filho, que ele vai mudar Oh juiz, senhor juiz Eu preciso dele, pra me ajudar Reggae! Um abraço especial pro nosso amigo Rogério, eletricista Aqui, aqui, esse é o cara, meu irmão Reggae! Chama da pancada do reggae Serro Beco Rasta Um abraço, meu parceiro Paulo Matias, Laixão do Indicitude E Maria do Rocha Reggae! Quem tá feliz aí, dá um gritinho Ela me fez vender o carro Pago eu que amava o meu cavalo Ela me fez Agora num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que coral só sente Vá pro inferno do seu amor Deixar de ser peão Eu rio, modão, meu velho Não deixo, não Não deixo, não Largar o meu chapéu Pra um salgel Meu Deus do céu Não deixo, não Não deixo, não Deixar de ouvir forró Cantar forró E canta reggae Não deixo, não Não deixo, não Vai! Tchau! Ela me fez Compar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Ele jogado A mora no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coral só sente Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser peão Eu rio, modão, meu violão Não deixo, não Não deixo, não Largar o meu chapéu Pra um salgel Meu Deus do céu Não deixo, não Não deixo, não Deixar de ouvir forró Eu rio, modão, meu violão Não deixo, não Não deixo, não Ela me fez Compar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu gado A mora no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coral só sente Vai pro inferno Com seu amor Deixar de ser peão Eu rio, modão, meu violão Não deixo, não Não deixo, não Largar o meu chapéu Pra um salgel Meu Deus do céu Não deixo, não Não deixo, não Deixar de ouvir forró Cantar meu reggae Não deixo, não Não deixo, não Esse amor não tem jeito, não Vai! Reggae Reggae Music Saí de Porto Calvo Reggae Especialmente Meu parceiro Paulo Matias Porto Calvo Terra que eu nasci Durante minha infância Vivi muito feliz Sinto saudade dos amigos que deixei E das professoras da escola que eu estudei Eu era bem no garoto Portava cana Fazia de tudo um pouco Ia pra roça pra ajudar os meus pais Mas quando fui crescendo E a galera canta assim Saí de Porto Calvo Fazer minha vida lá Saí de Porto Calvo Saí de Porto Calvo Mas senhor A minha vida nunca foi fácil não Andei atrás de emprego, só recebi o não Precisa ter se vida que vivi, mesmo cansado Mas eu nunca desisti, eu venho até no padeiro Fazia pão de torta para amarrar em beijo Por isso eu agradeço a Deus A sua, ai, saí de Porto Alto pra Maceió Fazer minha vida lá Saí de Porto Alto pra Maceió Fazer minha vida lá Um certo dia, juro não pensei Tocando meu teclado, a fome eu alcancei Por isso eu agradeço a Deus As mãos e todos os amigos meus Saí de Porto Alto pra Maceió Fazer minha vida lá Saí de Porto Alto pra Maceió Fazer minha vida lá Saí de Porto Alto pra Maceió Saí de Porto Alto pra Maceió Abraza Can Reeves Saí de Porto Alto ona Haia de Porto Alto raário Che 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 Reggae Abraça a galera de Caranhos, com certeza Marcando presença a família Silva Dior Roberto Rasta ao vivo Reggae Alô galera de São Luan Meu filho foi preso, me deu sentimento Acusado de crime, me não cometeu Tanto pela viseira, não saia meu filho Gente errada, você vai se ferrar Me dei muito conselho, pra você meu filho Você virou as costas, não quis escutar Sua mãe está desesperada Já pensou até em se matar Eu também estou ficando louco Tenho tudo o que tinha, não tenho nada mais Só me resta agora uma solução Vou apelar pro juiz pra te libertar Ô suíço, senhor suíço Liberte meu filho que ele vai mudar Ô suíço, senhor suíço Eu preciso dele pra me ajudar Meu filho foi preso, inocentemente Acusado de crime, me não cometeu Tanto pela viseira, não saia meu filho Com gente errada, você vai se ferrar Eu dei muito conselho, pra você meu filho Você virou as costas, não quis escutar Sua mãe está desesperada Já pensou até em se matar Eu também estou ficando louco Tenho tudo o que tinha, não tenho nada mais Só me resta agora uma solução Cadê a galera de ativo? Vamos, vamos, vai! Vou apelar pro juiz pra te libertar Ô suíço, senhor suíço Liberte meu filho que ele vai mudar Ô suíço, senhor suíço Eu preciso dele pra me ajudar Ô suíço, senhor suíço Liberte meu filho que ele vai mudar Ô suíço, senhor suíço Eu preciso dele pra me ajudar Reggae Um abraço especial pro nosso amigo Rogério, eletricista Aqui, aqui Esse é o cara, meu irmão Reggae Chama da pancada do reggae Serro Beco Rasta Um abraço, meu parceiro Paulo Matias, lá em São Luís de Tune E Maria do Rocha Reggae Quem tá feliz aí dá um gritinho Quem tá feliz aí dá um gritinho Djam Vem me rega, mãe 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 Vem me rega Todo santo dia Hoje todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Quem precisa ter Os seus cuidados Me rega, mãe Vem 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 me rega E ando sobre a terra E vivo sobre o sol E as, e as, e as, e as raízes E eu balanço, e eu balanço E eu balanço E eu balanço Me rega, mãe Vem 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 me rega Vem me regar, mãe Vem me regar, todo santo dia, pois todo dia é santo E eu sou a árvore bonita Quem precisa ter os seus cujaros E a galera vai! Vem me regar, mãe 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 Vem me regar E eu mundo sobre a terra e vivo sobre o sol E as, e as, e as raíces E eu balanço, e eu balanço, e eu balanço Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Quero mandar um abraço pra galera de Santa Fé União dos Palmares Já 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 Eu quero ouvir Já Uma noite Uma noite como essa Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Vem me regar Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Regga Uma noite como essa, tinha que se repetir É uma pena você ter que ir E já onde te encontro, juro que eu vou atrás Olha, eu não vou esquecer nunca mais Olha, eu não vou esquecer nunca mais Não, não vá embora, não desapareça Pense nessa noite e nunca mais me esqueça Não, não vá embora, não desapareça Pense nessa noite e nunca mais me esqueça Pense nessa noite e nunca mais me esqueça Você é minha vida, baby não vá, não me deixa Olhe pra mim, meu amor, veja como estou sofrendo Baby, não se vá, não me deixe tão triste assim Eu não consigo viver sem você, não dá Sei que você me ama, então volta e vem me amar Oh, 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 oh Você é minha vida, perdi não vá, não me deixa Olhe pra mim, meu amor, veja como estou sofrendo Baby, não se vá, não me deixe tão triste assim Eu não consigo viver sem você, não dá Sei que você me ama, então volta e vem me amar Pra que viver sofrendo assim, sei que vai me querer O meu amor, vem pra mim, vem me amar, diz que sim Vou dizer que vem, vem pra mim, vem me amar, diz que sim Diz que sim, vem pra mim, não me deixa Diz que sim, não me deixa, vem pra mim Segura meu parceiro, nosso amigo Rancho Rabelo Nosso parceiro Renan Rabelo Esse é o cara, alô doutor Tocada Chega galera e vamos dançar Chega regueiro que eu vou começar Detona pra vocês o melhor do bem Natália e chocolate, Natália e chocolate, eu quero cantar Chega galera e vamos dançar Chega regueiro que eu vou começar Detona pra vocês o melhor do bem Natália e chocolate, eu quero cantar Então chega pra cá, eu quero ver você dançar Se é pra lá e pra cá, é pura adrenalina, é muita emoção E mexe com o bobo, eu quero ver você quebrar Pegue sua gata no meio do sal Eu sou Roberto Roste e a galera sai do chão Então chega pra cá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Chega galera e vamos dançar Chega regueiro que eu vou começar Detona pra vocês o melhor do bem Natália e chocolate, eu quero cantar Chega galera e vamos dançar Chega regueiro que eu vou começar Detona pra vocês o melhor do bem O pelo do chocolate, eu quero cantar Então chega pra cá, eu quero ver você dançar Se é pra lá e pra cá, é pura adrenalina, é muita emoção E mexe com o bobo, eu quero ver você quebrar E some a gata no meio do sal Eu sou Roberto Roste e a galera sai do chão Então chega pra cá Lá, 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 lá Se liga meu irmão, do que eu vou te falar, eu sou de Alagoa e defendo o meu lugar, mando bom, sangue bom, é, é, meu irmão A galera que tá aí da favela, é a melhor da região, vai, 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 eu cheio da prata E mais uma vez, mandando um abraço, nosso amigo Rancho Rabelo e o parceiro Renan Rabelo É, alô Renan Rabelo, aquele abraço, nosso amigo Rogério, Rogério, eletricista, prazer, valeu, valeu E brevemente, diretamente do Rio de Janeiro, vem Almir Dantas, aqui, irmão do cantor Roberto Rasta Muito forró, muita rocha e muito merene, diretamente do Rio de Janeiro, Almir Dantas, irmão do cantor Roberto Rasta E brevemente, fala aí com Yeah, Rasta for aí, reggae Chama Mais uma semana que eu tô te ligando, e você não me atende Me manda um mensagem, você visualiza, e você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Eu quero ouvir Alô, dono do bar Quero ouvir E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Nas cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puste uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Nas cachaça aqui pra mesa Mais uma semana que eu tô te ligando, e você não me atende Me manda um mensagem, você visualiza, e você não responde Se quer machucar, machucar, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar Quem sabe que eu tô me embriagar Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puste uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Nas cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puste uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Nas cachaça aqui pra mesa Vamos se voar meu parceiro Rogério O eletricista Fazer meu irmão A panqueta do reggae Travando tudo É que só Roberto raspa A panqueta do reggae Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Me manda um mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar Machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Quero ouvir, quero ouvir Puste uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Nas cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puste uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Nas cachaça Roberto raspa Na panqueta do reggae E desce mais Abraça a galera do Curral Novo Marcando presença Nessa massa Tchê, tchê, tchê Alberto rosa Alô, ilúcio Chama meu parceiro Que tá feliz Tá um gritinho apaixonado Marcando presença a ele Nosso parceiro Vão piscina E a tchê, vai Vamos embora galera do Curral Novo Tchê, tchê, tchê Você morava no meu coração E o tempo todo eu já estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der em mim Você foi despejada no meu coração Com a morada eu perco da decepção Você foi na minha vida A pior e que linda Você foi na minha vida A pior e que linda Reggae! Roberto rasta Chama, chama! Vamos beber aqui a magra de piso, hein? Alô, Paulo Matias Paulo Matias São Luíno Vitório Uh! Alô, Maria do Rocha Uh! Você morava no meu coração Na minha vida A pior e que linda Você foi na minha vida A pior e que linda Reggae! Reggae! Um abraço a galera de Caralhões E a ti Um bacana presença aqui nessa festa E a galera do Caralho Novo Rudando pra quebrar E é uma positiva e fecha Caralho Novo Um abraço Você morava no meu coração E o tempo todo já está em suas mãos E dá-me pra sair quando quiser E fazer o que der E é Uh! Você foi despejada no meu coração A morada no peito da decepção Você foi na minha vida A pior e que linda Você foi na minha vida A pior e que linda Humberto Rasta na bancária do reggae Chama, chama! Vamos curtir, vamos curtir Vamos beber que é a mata de pinço, ué Daqui a pouquinho vou trazer duas colheres Pra recadar aqui no palco Vai ganhar o MPP de Romero Rasta Quem tá feliz aí dá um gritinho Vamos nessa! Reggae! O assassino de Sté chegou Vai! Vai! Nego braço, filho de um pirim Com uma barra não me condenou Acobri o crime que eu não fiz Será que a justiça não tem vez? Quero ouvir! Meu Deus, Marinha Me prometeram me ajudar Para me tirar daqui Pego pra lá me condenou E anda solta por aí Se a justiça não tem vez Oh, que mundo infeliz Eu estava naquele bar Tomando uma cerveja com o estel Ela estava muito feliz Queria ser minha mulher Foi quando o negro pra mim E veio em minha direção Sacou de um revólver E me atirou Quando olhei a estrela no chão Esté foi pra perto de Deus E eu fui parar lá na presa Eu estava naquele bar Eu estava naquele bar Tomando uma cerveja com o estel Ela estava muito feliz Queria ser minha mulher Foi quando o negro pra mim E veio em minha direção Sacou de um revólver E me atirou Quando olhei a estrela no chão Esté foi pra perto de Deus E eu Vai Eu estava naquele bar Tomando uma cerveja com o estel Ela estava muito feliz Ela estava muito feliz Queria ser minha mulher Foi quando o negro pra mim E veio em minha direção Sacou de um revólver E me atirou Quando olhei a estrela no chão Esté foi pra perto de Deus E eu fui parar lá na presa E eu fui parar lá na presa Na presa Na presa E eu furo Eu foram na presa Na presa Uh, uh, uh You, uh Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Jumam! Jumam! Que liga a massa reverde a ti Roberto Rastalil pra vocês Já, 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 já Vem lá, já, já, já Vem lá, já, 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 já E desculpa, eu vim assim desejei Me perdoe o prajo de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desejei Do que ela mais vale, a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a osadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a osadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus me desculpando a osadia E desculpa, eu vim assim desejei Me perdoe o prajo de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desejei Do que ela mais vale, a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a osadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a osadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus me desculpando a osadia Que Deus me desculpando a osadia E desculpa, eu vim assim desejei Me perdoe o prajo de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desejei Do que ela mais vale, a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a osadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a osadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora do céu Alô galera, chegou a onda do verão Abra a mala e solta o pancadão Um, dois Alavé Simbam Ver 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 Sarina rebola suma, riqueza pistola Susa vinga gostoso rebola sim Ela rebola, 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 sim Suinga gostoso, suinga pra mim Rebola, 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 sim Suinga gostoso, suinga, sim Camano, baby, come on É a rebola, 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 sim Suinga gostoso, suinga pra mim Rebola, 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 sim Suinga gostoso, suinga, sim Rebola, 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 sim É a rebola, 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 sim Suinga gostoso, suinga pra mim Rebola, 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 sim Suinga gostoso, suinga, sim Camano, baby, come on Tica-mamba, camano, baby, come on Tica-mamba, camano, baby, come on Tica-mamba, tica, tica-mamba Jagantin E a rebola, 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 sim Tica-mamba, rebola, rebola, sig A rebola, 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 sim Suinga gostoso, suinga, sim Suinga gostoso, suinga, sim Come on, come on, baby Come on, come on, baby Come on, come on, baby I love that I love that Eu disse que é proibido acender o cachimbo da pai Come on, baby É proibido acender o cachimbo da pai Proibido acender o cachimbo da pai É proibido acender o cachimbo da pai Vou dar um conselho Guarda e para tudo Tome rufo e dó É tudo tosse, tosse Se você vacilar, me domina você É proibido acender o cachimbo da pai 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 Quem tá feliz aí dá um gritinho No comando Beto Son, Roberto Raça Nosso parceiro aí Rogério, ela desista Você já pensou, você já pensou em minha situação? Imagine só, imagine só Como deve estar meu coração Por que não vem, por que não vem? E pra logo, meu bem E se não vem, e se não vem Eu não vou conseguir amar ninguém Samarina, Samarina, Samarina linda Meu amor, Samarina Ô vilão que você vai E aí então, e aí então, só vai me restaurar a solidão Não me deixe não, não me deixe não, é somente teu, meu coração Onde que é que você vai eu vou Vamos abraçar nossos parceiros, Diego Pé de Ferro, marcando presença, galera Vamos embora, Diego, pé de ferro Toda essa galera massa de Pernambuco Você já pensou, você já pensou Em minha situação, imagine só Imagine só como deve estar meu coração Por que não vem, por que não vem E tão logo meu bem E se não vem, e se não vem Eu não vou conseguir amar ninguém Samarina, 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 linda Meu amor, Samarina Samarina, onde que é que você vai eu vou E aí então, e aí então Só vai me restaurar a solidão Não me deixe não, não me deixe não É somente meu coração Samarina, 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 linda Meu amor, Samarina, Samarina, onde que é que você vai eu vou Uh, 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 jalalalala Uh, 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 jalalalala Mais uma vez aí, mandando um abraço pro brother aí E nosso amigo Herifalto Valor Herifalto Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não vai amar, amar ninguém, amar ninguém Você não vai amar, amar ninguém, amar ninguém Você ainda pensa em mim, você ainda pensa em mim Porque me amas, sei que me amas e ninguém Você não vai amar, amar ninguém, amar ninguém Você não vai amar, amar ninguém Detona galera de Ati, detona, reggae E é uma positiva em brecha Você ainda pensa em mim, você ainda pensa em mim Você ainda pensa em mim Porque me amas, sei que me amas E ninguém jamais vai dar o que eu te dei Reggae 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 Detona meu pai, esse é o cara, o garoto show E é de Pernambuco, Petson Você ainda pensa em mim Você ainda pensa em mim Por que me amas, sei que me amas E ninguém jamais vai dar o que eu te dei Você não vai amar, amar ninguém Você não vai amar, amar ninguém Você não vai dar o que eu te dei Você não vai amar, amar ninguém Você não vai dar o que eu te dei Reggae Reggae Você não vai dar o que eu te dei Você não vai dar o que eu te dei E düşoue que me amas e ninguém E think-se a certeza increase Na pancada do reggae E essa vai diretamente pra galera Lirar as pelas, meu brother Reggae Eu quero ouvir a galera de atir Preciso segurar Que quer me afogar Preciso segurar essa onda Que quer me afogar É com você, Jacó, vai! Foi do peixe que a morena me deu Foi desse peixe que aconteceu Foi num abraço que a morena me deu Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Eu quero ouvir essa galera Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora Quem sabe canta, quem sabe canta Quero ouvir, quero ouvir, vai! Fiquei Vem me namorar Estou perdido de amor Vem me namoração Me namora, me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Puxa Me namora, me namora, me namora, me namora Reggae Me namora, me namora Agora vamos embora aqui É na pancada do reggae Reggae tramita a paz Transmita a paz aí com você mesmo Me namora, me namora E essa galera maravilhosa Inclomando com certeza Roberto Rasta ao vivo A Rosero Ela é precista Black Quero vir, quero vir Preciso segurar Que quer me afogar Preciso segurar Essa roda que quer me afogar Eu quero ouvir vocês Foi do peixe que a morena me deu Foi do peixe que a morena me deu Foi desse peixe que aconteceu Foi do abraço que a morena me deu Da linda bacana que rola Na cama me namora Me namora, me namora Me namora, me namora Me namora Da linda bacana que rola Na cama me namora Me namora, me namora Me namora, me namora Eu quero ouvir vocês Fiquei Vem, me namora Vem, vem Estou perdido de amor Vem, me namora Me namora, me namora Me namora, me namora Me namora, me namora Reggae Me namora, me namora Me namora, me namora Me namora Me namora, me namora Me namora, me namora É a pancada do reggae Um abraço a galera de Garanhuns, Aguavelas Saluar Família Silva E a galera do curraldo Vem, vai Preciso segurar Que quer me afogar Preciso segurar Nessa onda Que quer me afogar Eu quero ouvir a galera Foi no beijo que a morena me deu Foi no beijo que a morena me deu Foi nesse beijo que aconteceu Foi no abraço que a morena me deu Menina bacana que rola Na cama me namora Me namora, me namora Me namora, me namora Menina bacana que rola Na cama me namora Me namora, me namora Me namora, me namora Eu quero ouvir essa galera agora, vai Vem me namorar Estou perigo de amor Vem me namora Me namora, me namora Me namora, me namora Me namora, me namora Segura, segura Me namora, me namora Me namora, me namora Me namora, me namora Me namora, me namora Sai do chão, sai do chão, vai Reggae Sertando a família Silva Yeah Perto do som Cê é Roberto Rafa Ao vivo Na galera de artigo Reggae E diz que eu vinha se desigir Me perdoe o trajo de maloqueiro De camisa larga De boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não dou o direito Sua filha me deixou desse jeito Do que ela mais vale Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levá-lo não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Pra me desculpar na rosa tia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Pra me desculpar na rosa tia Essa menina é o desenho do céu E diz que eu dou Eu já vou fora o bisneio Isso é Roberto Rafa Não comenta o me veja o som Esse é o cara de artigo Reggae Me desculpar na rosa tia E diz que eu vim aqui desse jeito Me perdoe o trajo de maloqueiro De camisa larga De boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não dou o direito Sua filha me deixou desse jeito Do que ela mais vale Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Pra me desculpar na rosa tia Essa menina é o desenho do céu Me desculpar na rosa tia Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Pra me desculpar na rosa tia Essa menina é o desenho do céu E diz que eu dou Eu já vou fora o bisneio Um abraço a galera de Caranhos Marcando presença Tchau, acha fora aí Reggae Alô, viu? Alô, galera do Burraldô Me desculpe Eu vim assim desespero Me perdoe o trajo de maloqueiro De camisa larga De boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não dou o direito Sua filha me deixou desse jeito Do que ela mais vale Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Pra me desculpar na rosa tia Essa menina é o desenho do céu Reggae Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Pra me desculpar na rosa tia Essa menina é o desenho do céu E diz que tu e o jogo fora o bisneio Quem não dança só balança Esse é o Roberto Rasta ao vivo Rogério Rogério Eletricista Esse é o cara Reggae Alô, Paulo Matias Quem tá feliz aí Dá um gritinho Reggae O que é, o que é Clara, salgada Dá ninguém o olho Peça uma tonelada E sabor de mar Pode ser discreta Inclina da dor Orada, perda e letra Na calada ela vem É ferida a vingança Irmã do desespero E volta a esperança Pode ser casada a cor Bebe zumbudana Os espinhos da flor O é que você ama Amante do drama Vem pra minha cama Por querer Sempre perguntar Me fez sofrer Eu que me joguei forte Eu que me senti Seria um fraco Quando outra delas lhe Se o barato é louco O processo é lento No bombeiro Deixa eu caminhar Contra o vento Que adianta o cinturão E coração se vulnerava O vento Ele é suave Mas é frio Implotável Corrou a letra triste Do poeta Correu no rosto O pato do confeta Velho sai da reta Ao lado e bate O homem vai cair Essa é sua melhor Eternidade Diz como não chora Vamos embora E a ti Legue Legue O que é? O que é? Cara que salgada Caminho, olho, beija uma tonelada Tem sabor de bar Pode ser discreta Inclina da dor Corada, prende letra Tá calada Ela vem Refém da vingança Irmão do desespero O rival da esperança Pode ser causada a cor Velho zogudana Os espinhos da flor Não é o que você ama Amante do drama Vem pra minha cama Por querer Sempre perguntar E vem sofrer Eu que me julguei Eu que me senti Seria um vago Quando outra delas vim Se o barato é louco O processo é lento No momento Deixa eu caminhar Contra o vento O que adianta O cinturão Embora só se mulherava O vento não Ele é suave O baixo é frio E pra cá O voo a letra Que se deu poeta Só E quem quiser comprar Meu MP3 E o copo Pra tomar cerveja Tem aqui Vai Isso é Roberto Rasta ao vivo Vem aqui Tomando o som Perto E é uma positiva Tenta retocada do ar Mas se deu mal Comigo não rolou A escola que ela veio Eu fui professor Eu não sou seu pai Eu não vou te... Vai, 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 vai! Amanheceu Pode ir embora Já tem um Uber esperando lá fora Foi um prazer Já pode rir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem um Uber esperando lá fora Foi um prazer Já pode rir Se der saudade Eu ligo pra ti Peguei! Peguei! Ela pensou Ia me enganar Carinha de santa Retocada no ar Mas se enganou Comigo não rolou Na escola que ela veio Eu sou professor Se quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou seu pai Eu não vou te bancar Vai, galera! Vai! Amanheceu Pode ir embora Já tem um Uber esperando lá fora Foi um prazer Já pode rir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem um Uber esperando lá fora Foi um prazer Já pode rir Se der saudade Eu ligo pra ti Ela pensou Ia me enganar Carinha de santa Retocada no ar Mas se enganou Comigo não rolou Na escola que ela veio Eu fui professor Se quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou seu pai Eu não vou te bancar Vai, galera! Amanheceu Pode ir embora Já tem um Uber esperando lá fora Foi um prazer Já pode rir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem um Uber esperando lá fora Foi um prazer Já pode rir Já pode rir Se der saudade Eu ligo pra ti Leggae! Vamos embora, Lúcio! Leggae music! Um abraço a galera de Caranhones Marcando presença aí, hein? Com certeza Vamos beber Que a barca é difícil A galera de sala lá Marcando presença também Isso é massa Vamos que vamos! Leggae! Já vai, safari Já! Essa vai pro meu parceiro Romiro Pedreiro Alô, Romiro! Reggae! Jolie, você me olhou Agora minha vida aprendeu Nunca acreditei Amor, a primeira vez está Até você aparecer Do nada Me arranca a minha cachaça Com seus beijos Seu padrão Até você aparecer Do nada Quem diria aqui do carro Agora até tirei meu som Leggae! E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Troquei o pão Agora é só sorveteria Sou ele e ela Todo dia E o cachaceiro Virou homem de família Ô! Rogério! Rogério! A gente se está Manda abraço aí Pra nossa equipe Equipe Cruz PR Você me olhou Agora minha vida A perder Nunca acreditei Amor, a primeira vez está Até você aparecer Do nada E arranca a minha cachaça Com seus beijos Seu padrão Até você aparecer Do nada Quem diria Que do carro Agora até tirei meu som Reggae! E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Virou homem de família Reggae! Troquei a noite Troquei a noite pelo dia Fiquei E viu Se visse hoje Não acreditaria Troquei o pão Agora é só sorveteria Sou ele e ela Todo dia E o cachaceiro Virou homem de família Reggae! 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 Alô meu parceiro Paulo Matias Em Soluíno Guitando Maria do Arrocha E ela Família Silva Eu olhei Você me olhou Agora minha vida A perder Nunca deve ter A boca Primeira vista Até você aparecer Do nada Só se você Fez o seu cartão Até você aparecer Do nada Quem diria Que do carro Agora até tirei Eu só Reggae! E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Que o cachaceiro Virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje Não acreditaria Troquei o pão Agora é só sorveteria Sou ele e ela Todo dia Que o cachaceiro Virou homem de família Vamos embora galera Vai! Isso é Roberto Marcando presença ele Abelardo do Espedinho Alô Abelardo Aquele abraço Vrône Fã de Roberto Raster Abelardo do Espedinho O assassino O assassino de Esté Chegou Vai! Vai! Nego bravo Fim de um pire Com uma barra Me condenou Acobri o crime Que eu não fiz Será que a justiça Não tem vez Quero ouvir! Meu Deus Marinha Me prometeram Me ajudar Para me tirar daqui Pego bravo Me condenou E anda solta por aí Se a justiça Não tem vez Oh que muito infeliz Uh! Eu estava naquele bar Tomando uma cerveja com o estel Ela estava muito feliz Queria ser minha mulher Foi quando o Neu Comprar entrou E veio em minha direção Sacou de um revólito E me atirou Quando olhei Estrela no céu Estrela foi pra perto de Deus E eu fui para lá na presença Uh! Eu estava naquele bar Tomando uma cerveja com o estel Ela estava muito feliz Queria ser minha mulher Foi quando o Neu Comprar entrou E veio em minha direção Sacou de um revólito E me atirou Quando olhei Estrela no céu Estrela foi pra perto de Deus Estrela foi pra perto de Deus E eu! Vai! Uh! Eu estava naquele bar Tomando uma cerveja com o estel Ela estava muito feliz Queria ser minha mulher Foi quando o Neu Comprar entrou E veio em minha direção Sacou de um revólito E me atirou Quando olhei Estrela no céu Estrela foi pra perto de Deus E eu fui para lá na presença E eu fui para lá na presença Que liga a massa reverde a ti Roberto Rasta o Rio Roberto Rasta o Rio pra vocês Tchau, 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 tchau Aça fora aí Come on! Oh, ma, 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 ma Rasta music Rasta music Entre eu ser seu amigo Eu não sou nada Prefiro eu não sou nada Prefiro ser nada Vai, galera É esse dia aí Justamente esse dia E eu não quero que aconteça Me posso avisar Me esqueça Quero ouvir, galera Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder São oi O meu peito gritando Te amo, te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder São oi O meu peito gritando Te amo, te amo Abelardo do espertinho Marcando presença Entre eu ser seu amigo Eu não sou nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar Todo esse amor Que tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar Na sua mão E não poder Me levar pra casa Ficar tão perto Assim na sua boca E não poder Me beijar lá E se um dia Você me chamar Pra conversar De paixão Com uma amore E me contar Que se apaixonou Por alguém Vem comigo, galera Vai É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade Me esqueça Reggae Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder São oi O meu peito gritando Te amo, te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder São oi O meu peito gritando Te amo, te amo Reggae Roberto Rastal Vivo No bar do Pajoelho E a ti No comando dele Pé do som E Guido Produções Reggae Como é que eu vou pegar Na sua mão E não poder Me levar pra casa Ficar tão perto Assim da sua boca E não poder Pensa lá Pensa lá Que se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou Por alguém Vem comigo, vai É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero Que eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Quem sabe canta Vai Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder São oi O meu peito gritando Te amo, te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder São oi O meu peito gritando Te amo, te amo Reggae Rogério Rogério Eletricista Marcando presença Meu brother Abelardo Do Espedinho Jama Família Silva Reggae Reggae E se pista desconsiderando Negro E se pista desconsiderando Negro Quero ouvir Negra em cabeça de gelo E se pista desconsiderando Negro E se pista desconsiderando Negro Eu quero ouvir Negra em cabeça de gelo Negra em cabeça de gelo Eu não vim pra mim Cuvai Eu vim para relaxar Eu não vim pra mim Cuvai Eu vim para conquistar Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Acende um pra nós fumar Acende um pra relaxar Yeah Foi Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Reggae E se pista desconsiderando Negro E se pista desconsiderando Negra em cabeça de gelo Negra em cabeça de gelo E se pista desconsiderando Negra E se pista desconsiderando Negra Quero ouvir Negra em cabeça de gelo Negra em cabeça de gelo Eu não vim pra mim Cuvai Eu vim para relaxar Eu não vim pra mim Cuvai Eu vim para conquistar Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Acende um pra nós fumar Yeah Acende um pra relaxar Yeah Foi Eu vim para o Babilônia Foi Eu vim para o Babilônia Chama Alô Estão reggae Ande De Istão reggae Ande Istão reggae De Istão reggae Ande Alô Alô, vado só, alô, vado só, alô, vado só Está o reggae, ali dentro Alô, Abelardo, do Churrasquinho, aquele abraço John Wasta Esse bicho está desconsiderando negro Esse bicho está desconsiderando negro Não quero ouvir Negro Mais um De novo Esse bicho está desconsiderando negro Esse bicho está desconsiderando negro E a galera Mais um Cabeça de zelo Eu não vim pra me covar Alô, vado só, alô, vado só E a Maceia Se liga meu irmão No que eu vou te falar Eu sou de Maceia Eu sou de Maceia